Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai ensinar a fazer uma mini table, ou seja, um cenário um pouco menor que você pode fazer na sua casa, para a sua festa, a festa de sua filha ou de alguém que você ama muito. Ela é uma mini table super barata e muito linda. Então, se vocês querem ver como fazer e estão curiosos para saber quanto a gente gastou para fazer esse cenário, já deixem o like e roda a vinheta! Então, para fazermos esta mini table, nós vamos pegar uma mesa comum. Não tem problema se ela não está tão bonita, o aspecto dela, pelo fato de que nós vamos colocar uma toalha em cima. Então, você separa uma mesa na sua casa, não precisa ser muito grande. Se a sua mesa for aquelas quadradinhas, você pode unir duas. Então, agora vamos pegar a toalha. E esta aqui é a toalha, pessoal. É um tecido de cetim. Este tecido aqui tem 3 metros de tecido. Custa R$ 6,00 um metro, ou seja, R$ 18,00 essa toalha de mesa. É muito simples de colocá-la. Apenas colocamos aqui em cima, e você vê que ela chegou até o chão aqui. Dá uma olhadinha se tapou os pés da mesa. Aqui tem mais um outro pezinho. Pronto, já temos a toalha da mesa. Para garantir que ela não vai escorregar, vamos pegar um rolinho de fita. E vamos colar por baixo dois rolinhos de fita. Então, agora, com a base da mesa pronta, vamos começar a colocar os itens nela. Nós também compramos este outro tecidinho aqui, para fazer um trilho central. Este trilho aqui tem aproximadamente 30 centímetros de largura. E ele custou R$ 3,00, ok? É um tecido de algodão, bem comunzinho e fácil de encontrar. Então, agora, vamos colocar alguns personagens de mesa. Primeiramente, estas duas cestinhas aqui. Cada uma custou R$ 10,00, ou seja, mais R$ 20,00. Vão anotando para não perder a conta. Duas bandejinhas douradas, que servem para colocar docinhos. Cada uma custou R$ 5,00. Um arco-íris, como este aqui, que tem os ledzinhos, custou R$ 10,00. E agora, a parte do tema. Estes dois bitinhas aqui, cada um custou R$ 15,00. Eles são de EVA, com uma bolinha de isopor no corpo. Você encontra estes materiais prontos aqui em Porto Alegre, pelo menos, nas lojas de materiais, de festa. Então, agora, vamos colocar eles aqui para dar a temática da mesa. Vamos colocar aqui em cima das bandejinhas. Você pode complementar com docinhos aqui em volta da base deles. E também compramos, para a parte central do bolo, uma boleira. Esta boleira transparente aqui, custou apenas R$ 15,00. Então, você pode colocar o seu bolo aqui em cima. Como nós não temos agora um bolo comestível, pois não vai ter uma festa, eu vou colocar um bolo falso do Bita, que nós utilizamos. Porém, você coloca o seu bolo comestível no dia da festa. Então, agora, a parte dos componentes de mesa já estão completos. Vamos para a parte do cenário. Agora, para a parte de trás, na parede, nós vamos colocar um tecido como este aqui. Se chama sedalina, ou você também pode encontrar como failete. Ele é aproximadamente de R$ 3,00 a R$ 4,00 o metro. Essa semana, nós encontramos por R$ 4,00 o metro. Então, aqui tem 2 metros, saiu R$ 8,00 de tecido. E agora, essa dica que eu vou dar é para você que quer fazer essa festa na sua casa, no seu condomínio, e você não pode furar as paredes. Este tecido aqui, ele é leve, ou seja, ele não necessita de uma estrutura de cortinado, de armação. Você pode simplesmente colar ele na parede. Então, olha agora como eu vou fazer. Então, agora, vamos colar o nosso cortinado aqui na mesa. Essa parte é mais fácil de fazer de duas pessoas. Como só estamos aqui, eu e a Bia. Bia, mostra tua cara aí. Oi! Só está nós dois gravando, então eu vou colocar sozinho. Porém, você estica, vê bem aqui o meio, e agora cola com a fita. Pega mais um ladinho aqui, olha. Cola com a fita. Mais um cantinho. Cola com a fita. Não tem problema aparecer essa fita aqui, pelo fato de que depois nós vamos colocar os balões por cima, e assim não irá aparecer. Os balões funcionam como acabamento e tapam esses detalhes do cortinado. E agora vamos para a minha parte favorita, a parte que eu mais gosto de trabalhar, que são os balões. Nós vamos fazer um mini arco desconstruído, uma chamada guirlanda orgânica, para colocarmos aqui no nosso cenário. Nós vamos utilizar este balão aqui, que é o balão sortido da Pique-Pique. Eles são pacotes que vêm de todas as cores, pois a nossa ideia é fazer o mais colorido possível. O Mundo Bita, por ele ser colorido, a gente colocou bastante detalhes em rosa, como a toalha, o trilho, e agora nos balões nós vamos botar um excesso de cores. Então vamos pegar agora e vamos inflar. Lembrando que para fazer os arcos e guirlandas desconstruídos, não tem um tamanho exato de balão. Então nós vamos fazer eles em diversos tamanhos, bem livre, bem solto. Com certeza vocês todos irão conseguir fazer na sua casa. Então começando aqui, eu vou largar os balões para fazer esta guirlanda orgânica desconstruída. Lembrando que a gente já fez outros vídeos também, vou deixar aqui nos cartões e na tela final, um outro arco desconstruído para vocês se inspirarem. E aí você pode me dizer... Ah Bruno, mas você só consegue fazer este arco porque eu tenho um inflador de balões. Não é verdade. Eu vou inflar todos os balões com a boca para mostrar para vocês, que daqui a pouco querem fazer a festa, mas não tem como investir no inflador, que é possível. Você consegue fazer uma mesa bem bonita como esta que vamos fazer, sem um inflador. E agora, que nem um pokémon, Bia, eu escolho você para vir aqui em vez de dar a inflar os balões. Cheguei pessoal! Chegou o reforço, então vamos começar a inflar esses balões. Acabamos agora de inflar pessoal. Ao total foram 25 clusters, como este aqui. Agora nós vamos montar o arco para instalar ele aqui na parede. Então, mãos à obra! Então agora vamos começar a montagem do nosso arco, do nosso mini arco. Vamos pegar e amarrar um fitilho, como este aqui, ó. Numa cadeira ou móvel. Vamos soltar ele um pouco. E agora vamos começar a encaixar os clusters. Então, pegou o cluster. Deu duas voltas. Pega outro cluster. Duas voltas. Lembrando que não tem uma ordem, é só ir encaixando eles. Então agora, após finalizarmos o arco, vamos cortar aqui na pontinha. E vamos amarrar este fitilho que sobrou, a gente amarra aqui no biquinho. Para ele não soltar. Agora, para fixarmos o arco na parede, vamos fazer as esperas. Aproximadamente sete esperas. E agora, pessoal, nós vamos para a parte das esperas, uma parte muito importante. Como eu já falei em outros vídeos, para utilizarmos a técnica da fita, no caso, não furando a parede sem pregos, nós temos que cuidar para termos uma fita de qualidade, uma fita crepe com bastante cola. A gente gosta de usar a da 3M, que tem bastante cola. E além disso, é muito importante que a sua parede não seja úmida. Pois, às vezes, se a sua parede está úmida, a fita não cola. E assim pode acontecer de cair o seu arco. Então, sempre tem que ter muito cuidado para verificar se a parede está bem sequinha e utilizar uma fita de qualidade. Então, vamos lá. Colou. Esfrega bem, para colar bem. E assim está a nossa espera. Eu vou fazer ao redor de todo o cortinado onde eu vou colocar. Então, agora vamos à instalação do arco. Vamos pegar ele aqui. Segura contra a parede e enrola com a espera. Dá duas voltas e solta. Mesma coisa. Aqui. Segurou. Com a espera. Trouxe. Este arco, ele é um arco bem livre, digamos assim. Você não precisa se preocupar dele estar muito reto. Você pode fazer umas curvaturas. Mas o mais importante é sempre dividir no maior número de esperas possíveis para não ficar muito peso em apenas uma espera. Então, vamos lá. Então tá, pessoal. Está pronto o nosso arco, Bia? Não. O que está faltando? Cortar os fitilhos ainda. Então, vamos à obra. Agora sim, pessoal. Olhem que incrível que ficou essa mesa aqui. É uma mini table com a nossa guirlanda orgânica. Foi ideia da Bia da gente trazer esse quadro aqui para o canal. Onde a gente traz maneiras econômicas de você fazer sua festa. Então, agora, vamos à contagem dos custos para a gente ver quanto que a gente gastou para fazer essa decoração aqui. Então, agora, vamos à contagem oficial. Toalha de cetim? R$18,00. Trilho da mesa? R$3,00. Arco-íris? R$10,00. Cestas de flores? R$10,00 cada. Suporte para o bolo? R$15,00. Bandejinhas? R$5,00 cada. Personagens do Bita? Esse foram R$15,00 cada um. E, além disso, o cortinado aqui atrás? R$8,00. E isso totalizou? R$114,00. Então, foram R$114,00 de materiais. E, além dos R$114,00 de materiais, tem os balões. Nós acabamos colocando alguns balões platino da PicPic. Que são estes azuis aqui e também tem o rosa platino. Eles dão um acabamento, um detalhe incrível. Aqui está o pacotinho para vocês verem. Balões platino da PicPic. É uma qualidade incrível. E, sem contar que, se vocês olharem, é um acabamento muito bom no arco. Então, ao total, para fazer este arco aqui, nós gastamos R$35,00 de balões. Então, somando os R$114,00 de materiais, mais os R$35,00 de balões, totalizou R$149,00 essa decoração. Isso mesmo, pessoal. Por menos de R$150,00, vocês farão uma mesa exatamente como essa para a sua festa de aniversário, da sua filha ou de alguém que você ama muito. Então, a gente ficou muito feliz de ter tido essa ideia. Eu tenho certeza que vai ter muita gente fazendo essas mini tables em casa. Não esqueça de comentar aqui embaixo qual o próximo tema que você quer ver de mini table aqui no salão. Pode ser qualquer tema. Comenta aqui embaixo que a gente vai ver qual o tema mais pedido e vamos trazer aqui para o canal. Tá bom, pessoal? Quem for fazendo, não esquece de nos mandar lá no arroba canal TudoParaSuaFesta no Instagram. A gente adora ver e repostar as coisas que vocês fazem. Tá bom? Não esqueçam de deixar o like aqui no vídeo, pois isso nos ajuda, nos motiva. E você deixando o like, o YouTube percebe que você gosta do nosso conteúdo e manda cada vez mais dos nossos vídeos para vocês. Tá bom, pessoal? E quem não é inscrito, que é a primeira vez, o que faz? Se inscreva em nosso canal. É isso aí, pessoal. Uma boa semana. Fiquem com Deus. Tchau! Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.